Esta é a história do dia da Rádio Observador. Se um banco voltar a cair, quem vai pagar? Na segunda-feira, às 9 da manhã de Washington, o presidente norte-americano afirmava que o sistema bancário está saudável, a funcionar e é de confiança. Entre sexta-feira e domingo, dois bancos caíram, o Silicon Valley Bank, na Califórnia, e o Signature, em Nova Iorque. O governo norte-americano assegurou o dinheiro dos depósitos dos clientes, despediu os gestores e garantiu que nem um cêntimo dos contribuintes será usado para resgatar os bancos. Agora, a queda destas instituições financeiras pode levar a um arrefecimento na política de subida das taxas de juros. Mas porquê? E se fosse cá, os contribuintes também não seriam chamados a pagar? Vou conversar com o jornalista da secção de Economia do Observador, Edgar Caetano. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Edgar. Obrigado, Ricardo. Temos de começar esta conversa pela queda de um banco nos Estados Unidos, um banco em Silicon Valley, na Califórnia, terra de startups e empreendedores. Caiu devido a uma corrida aos depósitos? Foi isso que aconteceu? Foi uma corrida aos depósitos que seguiu aquilo que era um plano de recapitalização que aquele banco, em particular, tentou executar sem sucesso. E aquilo que era basicamente um trunfo daquele banco, o facto de ser um banco muito ligado às empresas tecnológicas e às pessoas tecnológicas também, acabou por virar-se contra ele porque também é um tipo de público e um tipo de cliente que é muito reativo e está sempre conectado às redes sociais e às comunicações. E, portanto, foi curioso ver como é que um banco que era tão focado naquele tipo específico de cliente, que acabou por exibir ali uma espécie de mentalidade de rebanho, causou um pânico que se espalhou muito mais subitamente e muito mais rapidamente do que seria expectável num banco tradicional. E quanto é que esses clientes levantaram em poucas horas ou num dia? Em poucas horas foi cerca de 40 mil milhões de dólares, o que era cerca de um quarto de todos os depósitos que existiam naquele banco. E depois caiu um segundo banco, este mais pequeno, em Nova Iorque, mas foi pela mesma razão? Era um banco um bocadinho diferente, porque o Silicon Valley Bank era um banco, apesar de tudo, apesar desse enfoque nos clientes tecnológicos, nos startups, nas empresas tecnológicas, era um banco tradicional, era um banco que recebia depósitos e fazia crédito, até fazia crédito a empresas que às vezes a banca tradicional não compreendia ou não se atrevia a tocar, eles eram um banco conhecido por isso. Este era um banco diferente, era um banco mais ligado, o Signature Bank era um banco mais ligado às criptomoedas, esse universo que também tem tido meses conturbados, para dizer o mínimo. E estes bancos acabaram ou não por ser resgatados pelo governo norte-americano? Se perguntares a Joe Biden, ele diz-te que não. Se perguntares a muitas outras pessoas... E Edgar Caetano, que diz. Quer dizer, hoje em dia os resgates já é uma expressão que tem as suas matizes, porque mesmo aquilo que aconteceu em Portugal com o BES e com o BANI foram resoluções. Aqui o que aconteceu foi que as autoridades fizeram uma intervenção no banco, tomaram conta do banco, criaram um banco novo, no caso do Silicon Valley Bank criaram o Santa Clara National Bank, penso que é assim o nome, onde foi criada uma nova instituição e foram passados para lá todos os ativos, nomeadamente os depósitos, que foram garantidos totalmente. E, no fundo, porquê que o Joe Biden diz que isto não é um resgate? Porque ele garantiu, uma frase que também nos é familiar, que não haveria custos diretos para os contribuintes, porque diz que serão as contribuições que os bancos comerciais, os bancos privados, americanos, estão fazendo ao longo do tempo para conseguir capitalizar aquele banco. Mas esta história nós também já a conhecemos, não é? E todos nos lembramos do Lehman Brothers, aqui também há perigo de contágio, ou estamos a falar de uma dimensão completamente diferente? O Lehman Brothers era um banco totalmente diferente. Não é por dizer que é diferente e que não vai acontecer a mesma coisa, não é isso que eu estou a dizer. De facto eram bancos muito diferentes. Este era um banco tradicional de crédito, e de depósitos, portanto, o Lehman Brothers era um banco de investimento, que investia em ativos financeiros, é totalmente diferente. Agora, eu tenho dito a várias pessoas, nas conversas que tenho tido e ouvido também, não é uma questão de contágio do Silicon Valley Bank ou do Signature, não é isso tanto que está em causa, embora possa haver instituições que pudessem ser criadoras daqueles bancos e que possam ter algum tipo de posição e perder, mas acho que não é isso que é preocupante. O problema aqui é que nós estamos num enquadramento muito particular, como em todos os mercados globais, que é um aperto muito rápido da política monetária, que faz com que as taxas de juros subam muito rapidamente o que tem na sua base, porque é assim que as obrigações funcionam, tem na sua base uma desvalorização das obrigações, até as obrigações do Estado americano. Obrigações é dívida, não é? Dívida, dívida pública, sim, dívida, nesse caso dívida pública. E, portanto, não é uma questão de contágio direto do Silicon Valley Bank, o que pode estar aqui em causa é que outros bancos que também sofram da mesma maneira, embora haja coisas muito particulares no Silicon Valley Bank, outros bancos possam ter a mesma vulnerabilidade, ou seja, o Silicon Valley pode não ser um causador de contágio, pode ser um símbolo e um pronúncio daquilo que outros bancos, cada um individualmente, pode vir a sofrer, individualmente e o sistema como um todo, pois já sabemos que isto depois está tudo interligado, mas é esse enquadramento em que, de repente, um ativo muito importante que está no balanço dos bancos, onde eles investem, que é a dívida pública, que é, supostamente, um ativo seguro, ainda mais a dívida pública da América, a maior economia do mundo, isso significa que estamos num enquadramento em que esses ativos perdem valor e é os bancos, num caso, como houve uma corrida de depósitos no Silicon Valley Bank, obrigou esse banco a desfazer-se antes do tempo, antes da maturidade, antes dessas obrigações chegarem à sua maturidade, o banco teve que vendê-las ao preço do mercado e, neste momento, como o preço está abaixo daquilo que eles compraram, porque o preço das obrigações, como estávamos a dizer, caiu, eles viram-se ali com uma insuficiência. Isso quer dizer, Edgar, que para fazer face a essa solicitação dos clientes, que, de repente, queriam levantar o dinheiro que tinham depositado naquele banco, aquele banco, para ter dinheiro, porque já sabemos que os bancos nunca têm o dinheiro no banco, teve de vender parte dessas obrigações, dessa dívida, por exemplo, dívida pública, antes do fim do prazo e, por isso, ficou com menos dinheiro. É isso? Sim, porque se deixasse chegar ao fim do prazo, a dívida pública é emitida com prazos de 5 anos, 10 anos, quando se chega ao fim do prazo é devolvido os 100% do valor. Quando temos que vender antes do tempo? Temos que vender a outro investidor, e aí sujeitamos-nos ao preço que está no mercado, e foi esse o efeito. Agora, o Silicon Valley Bank, em particular, e acho que é importante dizer isso para não se achar que todos os bancos estão assim, aquele banco era muito particular. Primeiro, por três razões que eu acho que consegui resumir em pouco tempo. Primeiro porque era um banco que tinha um excesso de concentração em investimentos de dívida pública. Por muito que seja um ativo seguro, é um ativo, e deve-se investir em vários ativos. Depois, para ganhar mais um bocadinho de rendimento, eles investiam muito em prazos mais longos, o que significa que expuseram-se a prazos muito longos para ganhar um bocadinho mais de rendibilidade, para, no fundo, rentabilizar mais um bocadinho os depósitos das pessoas, das empresas, e foram muito para o fim da curva, como se fossem dizer, para os prazos mais longos. Se fossem prazos mais curtos, não haveria tanta perda potencial. E depois, o terceiro fator, que é crucial, e que aí é que nós temos que perceber se os reguladores fazem o seu trabalho ou não, é que eles não fizeram aquilo que os bancos têm que fazer, que é cobertura de risco, taxa de juros. Tu tens, quando és um banco, tens de subscrever investimentos, fazer investimentos, mas há formas de proteger o teu risco nesses investimentos. Há contratos que se assinam, há swaps, há uma série de instrumentos que tu podes subscrever no fundo para cautelar o teu risco. Qual é que era o problema de cautelar o risco e comprar esses swaps? É que subtraíam aos lucros. E se subtraíam aos lucros, subtraíam aos bónus. E, portanto, a gestão não quis ter essa posição mais cautelosa. Claramente fizeram a geneira. O que queremos perceber é se até mesmo os bancos, que não correram esses riscos, estão em perigo ou não. E isso é que vamos perceber nos próximos meses. Já voltamos à conversa com o jornalista do Observador, Edgar Caetano, como a queda de um banco poderá ou não arrefecer a política de subida das taxas de juros. E se um banco cair por cá, quem vai pagar? Já está disponível o primeiro episódio da série em podcast, O Sargento Marcela Sete. É o primeiro de seis episódios, narrados pelo ator P.P. Rapazote e com música original de Nois Erv, que estamos aqui a ouvir. O Sargento na Sela Sete é um podcast, um podcast de polares do Observador e conta a história de António Lubato, o português que mais tempo passou em cativeiro na guerra em África, foram sete anos e meio em condições verdadeiramente miseráveis. Uma história de guerra, de amor e também de uma operação secreta que foi lançada para resgatar esses prisioneiros de guerra portugueses. Os episódios são publicados às terças-feiras, o Sargento na Sela Sete está disponível no site Observador e nas plataformas de podcast e é como a história do dia. Para não perder um episódio, basta clicar em Seguir. Estamos de regresso à conversa com Edgar Caetano, jornalista da secção de Economia do Observador. Edgar, e afinal, como é que a queda de um banco, que estavas a descrever há pouco, pode arrefecer a política de aumento das taxas de juros? O verbo chave aí é pode. Ninguém está a dizer que isso vai acontecer. Pode não acontecer. Pode acontecer também. Como é que pode? Basicamente, este banco cai, como explicávamos há pouco, porque existe este enquadramento de um aperto muito rápido das taxas de juros. O que esse aperto muito rápido das taxas de juros tem subjacente é uma desvalorização desses títulos, ou seja, quando um banco central aumenta as taxas de juros, isso vai rapidamente alastrar-se para a forma como outros ativos financeiros se cotam no mercado, o valor que eles têm nos mercados financeiros, nomeadamente a dívida do Tesouro Americano. É a mesma coisa, não é uma coisa direta. A Reserva Federal não determina o valor das obrigações do Tesouro Americano, mas o facto da Reserva Federal ter as taxas de juros em 2% ou em 5% influencia a forma como os bancos e outros investidores, fundos de pensões, seguradores, aplicam o seu dinheiro. Mas, Edgar, e afinal de contas, vai arrefecer ou não esta política de aumento da taxa de juros? Já havia uma perspectiva há poucas semanas de que os bancos centrais, designadamente a Reserva Federal dos Estados Unidos, que iam começar a tirar um bocadinho o pé do acelerador. Essa perspectiva levou um abalo na última semana quando o Presidente da Reserva Federal disse que podia voltar a acelerar o ritmo das subidas. Havia toda uma percepção que estava a desacelerar e ele disse isso porque os resultados de inflação continuam teimosamente preocupantes. Ainda ontem os números de inflação saíram na América e voltam a ser preocupantes. E, portanto, deixou de haver um bocadinho a perspectiva de que a Reserva Federal possa acelerar a subida de taxas de juros quando tem um sistema financeiro a obrigar o Presidente americano a acordar às nove da manhã de uma segunda-feira e fazer um alerta à população porque senão tinham uma corrida aos depósitos que se calhar ia afetar dezenas dos bancos. E, portanto, não parece o encontramento ideal para subir taxas de juros. E, portanto, se há uma semana havia uma perspectiva de que a Reserva Federal poderia, de facto, subir a taxa de juros outra vez em 50 pontos, voltando a acelerar. Até certo ponto isso temperou-se um bocadinho a essa perspectiva mas ninguém pode garantir que não acontece. Se acontecer significa que, de facto, a Reserva Federal está mesmo muito preocupada com a inflação e os mercados vão reagir negativamente a esse facto, certamente. E esta quinta-feira há a nova reunião do Banco Central Europeu que andava ainda a prometer subidas ou não? O que é que podemos esperar? Foi muito interessante ver como na tarde do colapso, a seguir ao colapso do Silicon Valley Bank vários responsáveis do BCE vieram de forma anónima ou colocando lá o seu nome nas acelerações dizer que aquele aumento de 50 pontos base ou meio ponto percentual que estava pré-prometido para esta quinta-feira já podia não ser bem assim. Isso podia não ser um dado adquirido como aparentemente para toda a gente era um dado adquirido. Mas eu tenho muitas dúvidas que não sejam um dado adquirido. eu acho que é e acho que não é por causa de uma falência de um banco que teve práticas estranhas e irrepreensíveis na América ainda mais tendo em conta que todos vieram na Europa dizer que está tudo controlado e que aquilo é um banco muito específico. Por isso é uma situação que não é sequer comparável do ponto de vista da realidade que existe no quadro europeu. sinceramente achar que isso vai levar o Banco Central Europeu que está face a uma inflação subjacente de mais de 5,5% uma inflação global que ainda está 4 ou 4 vezes acima do objetivo tenho muitas dúvidas que haja razões para que o BCE vá decepcionar ou que vá mudar o plano em relação àquilo que indicou que iria fazer nesta reunião e indicou-o na última reunião já prometendo este aumento de 50 pontos. A grande dúvida é o que acontece depois disso e isso é que ninguém sabe responder. Edgar, e nos Estados Unidos os depósitos estão cobertos até aos 250 mil dólares já percebemos por tudo aquilo que fomos conhecendo ao longo destes últimos dias que Washington neste caso cobriu todos os depósitos mesmo os depósitos acima dessa fasquia dos 250 mil dólares. Todos os clientes que tiveram depósitos nestas bancas podem se assegurar se assegurar que eles serão protegidos e eles terão acesso a seu dinheiro como de hoje. Por cá a cobertura dos depósitos vai até que valor? Vai até 100 mil euros por titular por conta. Essa é a definição. Agora eu estou tocando um ponto que é essencial para mim nesta história mais do contágio do Silicon Valley Bank não sei se as pessoas perceberam do modo geral na Europa neste caso na Europa mas na América resgatou-se um banco e garantiram-se todos os depósitos e isso é uma decisão absolutamente histórica porque por um lado pode fazer-nos questionar até que ponto é que estas regras de que só se garantem depósitos até 100 mil ou neste caso na América 250 mil dólares até que ponto é que de facto há coragem entre os políticos para quando um banco vai à falência se absorve os depósitos das pessoas que têm mais do que 100 mil euros na Europa ou 250 mil dólares na América Também não era um banco muito grande não é? Não era um banco muito grande mas tinha uma característica é que 97% dos depositantes daquele banco tinham mais do que os tais 250 mil dólares Portanto das duas uma ou se garantia ou não se garantia a aniquilação ia ser total quase total e portanto foi por isso que rapidamente se tentou perceber e só se percebeu no domingo à noite se as autoridades iam ou não salvar todos os depósitos ou só os depósitos até 250 mil euros o que neste caso era um bocado irrelevante porque ou salvava todos ou salvava praticamente nenhum E Edgar por cá estamos apenas a falar de depósitos à ordem não estamos a falar de dinheiro aplicado em produtos financeiros vendidos pelo próprio banco só os depósitos à ordem é que estão garantidos? À ordem ou à prazo não é? Tu podes ter a tua conta bancária se tiveres 10 mil à ordem e 90 mil num depósito a prazo e se para efeitos de fundo de garantia de depósitos é a mesma coisa são depósitos o que não se pode confundir é com outros investimentos que às vezes as pessoas pensam que contam como depósitos porque têm um juro maior seja papel comercial de grupos económicos seja outro tipo de fundos de investimento isso não tem fundo de garantia de depósitos as pessoas sabem isso e até é curioso que o presidente Joe Biden ao mesmo tempo que anunciava que as autoridades tinham de facto coberto todos os depósitos do Silicon Valley Bank incluindo os depósitos com valores muito superiores aos tais 250 mil dólares ele disse que todos os outros todos aqueles que são credores do banco iam perder tudo é para as pessoas se lembrarem que quando estão a investir em ativos com mais risco seja a investir em dívida de um banco seja usando um banco para investir em dívidas de outras empresas quaisquer isso não são depósitos e aí as pessoas estão a correr riscos é assim no fundo como disse Joe Biden é assim que funciona o capitalismo ainda não recuperámos do colapso do BES e do BANIF que não provocou tantas ondas de choque ou pelo menos tão poderosas e quando ouvimos notícias a falar de queda de bancos acende-se aquela luzinha vermelha que indica então vamos ter de ser nós contribuintes a salvar mais um banco se voltar a cair se por cá acontecer o que aconteceu esta semana nos Estados Unidos Edgar vamos ser nós a pagar outra vez? Temos sempre de ter muito cuidado a dizer isto porque os bancos trabalham com confiança e às vezes as pessoas podem não ficar assustadas quando se falam em bancos a cair e riscos enormes como às vezes se houve certos comentadores na televisão a falar de riscos enormes o banco se caía temos que pensar numa coisa muito simples até 2014 não havia regras de resolução bancária quando um banco caía ou era liquidado ou era nacionalizado como aconteceu por exemplo com o BPN neste momento existe uma regra que diz que os bancos quando têm problemas são alvos de uma resolução e uma resolução normalmente passa por pegar na parte boa do banco vendê-la a outra instituição e o resto fica a ser digerido e é aí que vai ser chamado às perdas dos investidores daquele banco quem tinha emprestado dinheiro àquele banco os tais depositantes acima do valor garantido nos casos em que houver de facto coragem para fazer isso no fim da linha pode esse dinheiro que é no fundo absorvido para pagar a massa falida do banco para simplificar um bocadinho usa-se os dinheiros dos depositantes com mais com mais capital usa-se as obrigações que foram emitidas por aquele banco e subscritas por outros investidores se isso não chegar é de facto um ponto assente no sistema financeiro que nós temos que na última linha está sempre o contribuinte até porque os bancos e isso vale para o bem e vale para o mal os bancos desempenham uma função essencial na economia ocidental como nós a conhecemos são eles que têm uma função muito especial nomeadamente a capacidade de criar dinheiro e portanto e criar crédito que é isso é que está em causa e portanto os bancos já sabemos que no fim da linha está sempre o contribuinte isso seria uma ingenuidade dizer outra coisa por isso é que tem que haver regulação e por isso é que tem que haver supervisão mas temos é que ter muito cuidado em dizer porque cá em um banco na América na Califórnia que vamos começar a falar em quedas de bancos aqui os bancos podem sempre cair faz parte dos ciclos económicos mas é importante perceber que as coisas não estão não são aquilo que eram há 10 anos e portanto essa diferença é muito importante e é por isso que eu procuro sempre dizer às pessoas que é preciso ter um bocadinho de calma e não ser alarmista como às vezes se ouve nas televisões porque acho que nenhum de nós ganha com isso Obrigado Edgar Obrigado Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador esta foi a história do dia os sons que ouvimos de Joe Biden foram retirados da transmissão em direto da Casa Branca e o som do Ministro das Finanças de Fernando Medina em Bruxelas foi registado pela RTP este episódio contou com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite sonoplastia de Beatriz Martel Garcia e a música do genérico é do João Ribeiro eu sou o Ricardo Conceição até amanhã Amém a música tchau